Com as feras do esporte, presidente do Atlético, ouça com atenção. 8h21 agora. 8h21, o Adson, presidente do Atlético, sempre depois dos jogos. Vamos ver a reflexão do nosso presidente. Agora sim. Adson, abrir entrevista, pergunta é de sempre, né? Para abrir entrevista, o jogo, a estreia de Jair Ventura, mais um empate, 10 empates. O quinto, no último lance, um contra e quatro a favor. Olha, é o momento de a gente pegar com as coisas positivas. Pelo menos isso, né? O time saiu perdendo 2x0, e aí o emocional do time é uma realidade, não está em equilíbrio, né? Você toma 2x0, e aí começa a se perder, desorganizar, né? E o time do Sampaio é um time experiente, né? Então, trouxe dificuldades. Agora, eu, particularmente, vejo as coisas do lado positivo. Um jogo perdido, a gente conseguiu empatar. Mostrou poder de recuperação, né? Agora, se eu não me engano, é a equipe que mais empatou no campeonato. A gente precisa, ainda mais você que é matemático, né, Zé? Então, você sabe disso. A gente, realmente, fez um primeiro tour muito irregular, e começamos dentro de casa, irregular de novo. Eu pensei muito, em alguns momentos, que, nesse momento, o Atlético passa por aquelas situações que muitas equipes, todas as equipes passam. Quando as coisas não vão, não andam, não dão certo, mas eu vou me apegar nas coisas positivas. Esse gol no último lance, foi um gol que trouxe um resultado positivo, porque pior seria se fosse a derrota. Está chegando mais reforços, eu não vou jogar a toalha, o Atlético vai competir, vai até o fim. Enquanto tiver chance, nós vamos lutar e acreditar. Nós temos que preocupar de fazer jogo a jogo, agora é o CRB. Não adianta a gente ficar aqui achando culpados. É evidente que eu confio que o Jair vai conseguir resolver esse problema defensivo do Atlético. Vai chegar mais um zagueiro de time da Série A amanhã. Eu vou fazer a minha parte. Tudo que for possível. Eu tenho minhas estratégias. Eu queria que, nesse primeiro turno, alguns jogadores dessem uma resposta bem maior, bem melhor. Infelizmente, não andou. Então, de maneira racional, a gente vai reforçar a equipe. Vai chegar aí, hoje já chegou mais um meia, que vocês não sabem. É o Dodô, um jogador que, há um tempo fora, foi campeão, subiu com o Fortaleza. Jogador de alto nível, que jogou no futebol mineiro. Mais um meia. A questão do Palácio, a gente ainda está em negociação. Entre o empresário e o jogador, está tudo certo. Então, a gente ainda tem muita esperança de trazer mais competitividade, mais qualidade. É momento da gente avaliar os jogadores que estão mais equilibrados emocionalmente. Porque, nesses momentos, você tem que pensar unicamente nisso. Talvez o melhor jogador não passe por um momento de cabeça e de equilíbrio. Então, a gente tem que ser muito racional. Eu gostei muito do Baralhas. O Baralhas tem o espírito que o atleticano, que nós gostamos. Roubou muitas bolas, encurtou na marcação, muito competitivo. Então, já ajudou em algo que era muito deficiente no nosso time. Porque o nosso time marcava muito frouxo, sem agressividade. Então, eu vi isso. O Guilherme, menino lateral esquerdo, que tem futuro, entrou bem. E entrou o time perdendo de 2 a 0. Você sabe como é complicado isso. Então, a gente tem que apegar com as coisas boas. A gente, próximo jogo, vai ter mais reforços, dando opções. E vamos trabalhar jogo a jogo e confiar. Eu agradecer a torcida nossa, que me apoiou a todo momento. Então, para mim, essas coisas foram fundamentais. Isso sai daqui hoje confiante. E vamos trabalhar em momento nenhum. Errar por ação, jamais por omissão. Buscar superar essa diversidade que nós vivemos. de tomar gols tão inocentes. Bola parada, você não pode deixar. Os dois gols ali, foi no primeiro pau. Então, pagamos um preço altíssimo por isso. Mas, vamos acreditar que o Jair vai conseguir resolver esse problema. E a gente vai conseguir fazer um segundo turno melhor. A gente vai ter que buscar uma sequência para sonhar com alguma coisa. Mas, enquanto tiver chance, eu vou acreditar. E vou fazer o meu melhor para que o Atlético busque os seus pontos necessários. Ótimo, você está tendo praticamente que remontar o elenco do Atlético com o carro andando. Com o campeonato em andamento. Você confirmou que deve chegar mais um zagueiro. Hoje, o Atlético toma dois gols praticamente iguais. Uma batida de escanteio, desvio no primeiro pau. Os dois gols no primeiro tempo, dessa forma. Você enxerga que de uma forma mais emergencial, para o Atlético fazer um segundo turno, que precisa, para voltar a brigar na parte de cima da tabela. Mais emergência é recuperar o sistema defensivo. Agora, com o Jair, até pela mudança que ele fez de leitura de jogo. Sacando o Gasal, colocando o Heron ali para a zaga e fez com que o Atlético tivesse mais consistência. Olha, é um momento de a gente ter sabedoria. O Gasal é um jogador que treina muito, se dedica muito. É um profissional que se dedica demais. Mas, infelizmente, o momento não conspira. É um jogador novo, nós precisamos trabalhar, é um jogador do clube. Então, a gente não pode achar um Cristo e crucificar. O problema nosso é defensivo. Hoje, não dá nem para culpar os dois zagueiros. A bola foi ali no primeiro pau. Tem que ter um encaixe melhor de todos os setores. Mas, infelizmente, a desconfiança, defensivamente falando, traz fragilidade, traz insegurança. Em alguns momentos, a gente é muito previsível. Eu acredito que a gente tem que buscar somar pontos e começar a pegar confiança para que a gente tenha uma boa sequência. Enquanto tiver possibilidade, a gente vai trabalhar para melhorar isso. E eu acredito, porque o Jairzinho sempre sabe trabalhar muito essa questão defensiva. Então, é o momento que nós precisamos que ele ajuste isso. Porque, se ele ajustar isso, o atleta de todo jogo faz um gol. Por exemplo, hoje buscou um resultado. Então, a gente tem que acreditar. Ainda tem opções para o sistema ofensivo. Vai ter meia e a vontade. O Baralhas, para mim, é um jogador que traz uma confiança muito grande. Porque ele compete, ele luta, ele dá a vida, ele dá o que tem. Com esse espírito, a gente consegue reverter essa situação. O Adson, em relação ainda ao sistema defensivo, em relação ao Gasal, você não acha nesse momento que ele deveria ser poupado devido às críticas que vem recebendo? Claro que você não tem muitas opções. Mas poderia poupá-lo ele nesse momento? Não, tem opções. Tem opções. Tem muitos zagueiros aí. O problema é o seguinte. O treinador chegou agora, quis colocar quem ele viu melhor nos treinamentos. Só que treinamento também não é jogo. Ele vai fazer as avaliações. Tanto é que ele, eu tenho certeza que ele fez aquela mexida para dar uma sustentação mais pelos lados. Porque o Guilherme entrou bem, é um menino que tem futuro. E também preservar o Gasal. O Gasal não tinha falhado nenhum gol. O gol foi no primeiro pau. Mas o problema é o que vem de médio a longo prazo. E a torcida realmente tem a razão dela. A gente tem que avaliar o momento. Preservar o jogador. Como você disse bem, nós temos que fazer. Presidente, não é de hoje, já de algum tempo, surgiram várias críticas acerca do futebol do Luiz Fernando. Espera-se muito dele, pelo que ele já fez com a camisa do Atlético. E também por ter sido o melhor jogador do campeonato goiano. Você considera justas as críticas ao Luiz Fernando? Conseguiu identificar alguma situação que talvez esteja prejudicando o futebol do Luiz Fernando? Olha, não tem nenhum problema. Ele é um menino bom, um menino que tem uma família constituída, um cara equilibrado. O Luiz Fernando é bom jogador. Nós não podemos jogar só em cima do Luiz Fernando. Vamos analisar, friamente. Hoje, o sistema nosso ofensivo não conseguiu segurar muita bola na frente para dar um desafogo. Não vamos falar só do Luiz Fernando. Então, a gente precisa recuperar jogadores. O Jair, eu já conversei com ele, precisa recuperar os jogadores. Passa por o Luiz Fernando, passa por alguns outros que podem render mais. Por exemplo, o próprio Shailon é um jogador que hoje deu duas existências, dois gols e saiu do pé do Shailon. A gente tem que procurar recuperar esses jogadores. Nós não temos que ficar aqui preocupando com campanha boa de A ou de B. Nós temos que olhar para dentro de nós e fazer o que nós podemos fazer, que é jogar um futebol melhor, vai ter opção de mais, até de mais. Para montar um banco agora vai ser difícil. O cara não está bem, põe. Até acho que hoje nós podíamos ter um pouco antes, só usar um pouquinho. Mas tudo bem, vamos em frente. A confiança é grande. Eu saio comemorando esse resultado pela situação que o jogo nos colocou. O Odson, mas o torcedor, só um pouco chateado, mais um empate em casa, mesmo diante da situação, fazendo um finalzinho. Aproveitando então a oportunidade para alegrar esse torcedor em primeira mão, já que toda a imprensa está ao vivo. Qual é esse zagueiro de Série A, Odson? Não, é um jogador que a gente acompanha, é um jogador que há possibilidade de realmente vir. Mas eu só posso anunciar o jogador assim que chegar aqui. Nós vamos ainda trazer mais uma opção para esse setor, que é um setor que precisa evoluir. Mas o Heron vem fazendo um campeonato muito bom. A gente tem uma alternância ali do Alex, que é um menino novo também. Está sentindo talvez o momento, mas com toda sinceridade. O sistema defensivo faz por marcação também no meio e pelas laterais. A gente tem que fazer um conjunto funcionar melhor. Essa é a minha esperança. Odson, boa noite. A gente está iniciando hoje o segundo turno da Série B. Se você pudesse fazer algo de diferente lá no início da Série B, você faria? Eu faria, mas eu não tenho esse poder de fazer as coisas pensando lá atrás. Esse time nosso, quando começou a competição, era o favoritaz para brigar pelo título. Não andou. E eu estou fazendo a minha parte. A gente deu um turno para ter sequência, para o jogador conseguir evoluir, crescer. Mas, infelizmente, muitos jogadores abaixo. Se você falar para mim, ah, o time é ruim. Não é ruim. Nós temos qualidade individual. O que mais me preocupa é porque tem um emocional muito parecido. Quando você toma um gol, você vê que os caras dão uma riada, sabe? Mas hoje eu vou sair, Natália, daqui satisfeito pela circunstância e pelo resultado. Porque nós tínhamos praticamente perdido o jogo. O Sampaio estava marcando muito bem. Até a nossa saída de bola aqui, eles estavam em cima. Então, a gente conseguiu empatar. Vamos nos apegar com isso. Vamos ter a humildade suficiente de olhar para dentro e procurar recuperar alguns jogadores. trabalhar melhor, acreditar no trabalho do Jair Ventura, que vai chegar aqui e construir algo diferente, defensivamente falando. Porque a gente tem condição de fazer um campeonato melhor e buscar regularidade. Opções vai ter sobrando. Não tenha dúvida disso. Ah, jogador está mal. Não precisa ficar esperando. Ah, vai recuperar no jogo. O jogo tem tempo determinado. Mexe logo, põe o outro e vamos tentar ser ousado, que a gente ainda tem chance ainda de sonhar com acesso. Está tudo pronto. Ele teve um problema que vem a transferência, tem que sair daqui e voltar, né? Mas para terça-feira ele estará à disposição, treinou bem, tem boa definição. Acho que é um setor ali que a gente vai estar bem servido. Obrigado, Watson. Obrigado, Tim. Valeu. Valeu.